Nelson Teich tomou posse como ministro da Saúde. Durante a cerimônia, ele ressaltou o foco nas pessoas. E o presidente Jair Bolsonaro falou em reabertura do comércio e das fronteiras. Menos de 24 horas depois da exoneração de Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich tomou posse como ministro da Saúde. Numa sinalização de bandeira branca, o ex-ocupante do cargo participou da cerimônia de posse. Fez um balanço de um ano e quatro meses à frente da pasta, desejou sorte ao sucessor e agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado, presidente, pelo tempo que pude servir ao governo. Uma honra para mim trabalhar durante esse período com essa equipe, sob sua liderança, sob sua coordenação. E, humildemente, como cidadão, me coloco à disposição sempre que for chamado, sempre que for convidado para qualquer tipo de serviço que eu possa fazer. Justificando a troca, Bolsonaro relembrou os desentendimentos com Mandetta e ainda assim agradeceu ao ex-ministro. Desde o começo eu tinha uma visão, ainda tenho, que nós devemos abrir o emprego. Porque o efeito colateral do combate ao vírus não pode ser, no meu ponto de vista, mais danoso que o próprio remédio. Eu tenho certeza que o Mandetta deu o melhor de si para atingir esse objetivo. E eu agradeço, Mandetta, no fundo do coração. Aqui não tem vitoriosos nem derrotados. Mais uma vez, o presidente falou sobre a necessidade de reabrir o comércio e assumiu correr um risco de a situação se agravar e a responsabilidade recair sobre ele. Bolsonaro também falou sobre a possibilidade de reabrir as fronteiras e anunciou que já conversou com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre essa possibilidade. E numa espécie de conselho ao novo ministro da Saúde, pediu que ele junte um pouco de Bolsonaro e de Mandetta. Junte eu e o Mandetta e divida por dois, para ter certeza que você vai chegar naquilo que interessa para todos nós. Nós não queremos vencer a pandemia e daí chamar o doutor Paulo Guedes para solucionar a questão, as consequências de um povo sem salário, sem dinheiro e quase sem perspectiva, em função de uma economia que a gente vê que está sofrendo sérios reversos. Já Nelson Teixe evitou polêmicas. Não falou sobre medicamentos específicos ou sobre tipos de isolamento, mas deixou claro que, apesar de levar em consideração aspectos econômicos, vai colocar a vida das pessoas em primeiro lugar. O foco que a gente tem aqui, em tudo que a gente vai fazer, é nas pessoas. Por mais que você fale em saúde, por mais que você fale em economia, não importa o que você fala, o final é sempre gente. E é isso que a gente vem fazer aqui, trazer uma vida melhor para a sociedade e para as pessoas do Brasil. Você tem que acompanhar também os indicadores sociais. Por quê? Por exemplo, se a gente tiver mais desemprego de pessoas que vão perder o plano de saúde, isso vai impactar no SUS. A gente acompanhar como é que vai ser essa evolução. Sem antecipar nenhuma medida, o novo ministro também ressaltou a necessidade de trabalhar em cima de informações e o desconhecimento sobre a doença, o que dificulta o combate. Mas pregou o trabalho conjunto com outros ministérios, estados e municípios para planejar ações. O problema do desconhecimento é porque as suas decisões são muito mais uma coisa que você acha, você imagina, do que você realmente tem uma visão clara do que vai acontecer na frente. Decidir acompanhar diariamente a evolução em cada estado, município, de como está evoluindo a Covid, outros problemas que possam estar relacionados à saúde. E trabalhando com os estados, com os municípios, que a gente consiga ter uma agilidade na solução de problemas que vão surgir. Porque, como eu falei antes, essa situação, com tanta incerteza, você não consegue planejar muito na frente. Você tem que analisar todo dia o que está acontecendo, ver o que aconteceu até ontem, fazer um diagnóstico, fazer um planejamento e executar. Obrigado. Obrigado.